O prefeito de Belo Horizonte criticou hoje a falta de ações do DENIT. Alexandre Calil apresentou a ação civil pública e a notícia de crime que anunciou na semana passada, pedindo providências com relação à violência no trecho de quase 30 quilômetros do Anel Rodoviário, por onde passam 160 mil veículos todos os dias. A ação civil que corre na justiça é contra a União, a concessionária Via 040, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Associação Nacional de Transporte Terrestre. O prefeito quer, além da gestão, o recurso necessário para a manutenção dos 27 quilômetros do Anel Rodoviário. Nós não vamos municipalizar sem dinheiro. O que nós temos que fazer é provocar, infelizmente, os deputados federais e os senadores para que seja destinado recurso. Ninguém quer pegar e ser o dono do Anel, não. O Anel pode ficar, inclusive, na mão de quem está. A única coisa que o Anel não resiste, como tudo na vida, é o abandono. O procurador-geral do município falou que também será entregue uma representação criminal ao Ministério Público Federal contra o superintendente do DENIT em Minas Gerais, que, segundo ele, está cometendo delitos por omissão e negligência. Não sinalização de local de perigo é uma contravenção penal, homicídio e lesão corporal culposos e prevaricação, que é deixar de praticar atos de ofício. Quem vai administrar, se enviar o dinheiro e enviar a municipalização, é a guarda municipal, que lá é assunto de guarda de polícia, é a BH Trans, são os engenheiros competentes que nós temos, sim. No dia 6 de setembro, um acidente envolvendo um caminhão matou o policial civil, Dogmar Monteiro, a mulher dele, Kelly Cristina, e o filho do casal, Vitor Monteiro. O caminhão pegou fogo. Seis veículos e uma bicicleta foram atingidos. Outras 11 pessoas ficaram feridas. O motorista está preso.